No nosso sucesso sem sacrifício, como disse Anselmo Rafa E eu virei famoso graças a vocês, meus fãs São vocês que me fazem ser o que eu sou São vocês que me fazem viver bem E acreditem que eu vivo bem graças a vocês E famerinaka, aqui vahaleta napuia Nyupotu yitivelia, wipa miakihia Kinchivo levelelia, eteupaka enupia Mafaka, tankivahoku miaka Kinchivo levelelia, eteupaka enupia Mafaka, tankikaliha misana Utivelia winyonyo nimi, unikikaliha sana Kinerupa misana, kinetami sana Utivelia winyonyo nimi, unikikaliha sana Kinerupa misana, kinetami sana Mapurwa nipaka, mapurwa mbiraka Mapurwa mbiraka, mapurwa mbiraka Moaton pentia ka, imoto'n titimia ka Tindimia ka, kineria laka Uira havo, angki nyokhava Moaton pentia ka, imoto'n titimia ka Kinalia la kawira akala ahintireia Kina chukurela Mafaka otele Ila upoto otene Viva Utivelia uinyo nimi Unikikaliha sana Kini rupa mi sana Kinetra mi sana Utivelia uinyo nimi Unikikaliha sana Kini rupa mi sana Kinetra mi sana Agradecer a todos aqueles que me apoiam Aos meus pais Opa Malule Ota Montinho Manu Lala Agradecer a todo o povo uma boa Pelo carinho que me dão Muito obrigado Eu vou continuar Utivelia uinyo nimi Unikikaliha sana Kini rupa mi sana Kinetra mi sana Utivelia uinyo nimi Unikikaliha sana Kini rupa mi sana Kinetra mi sana Utivelia uinyo nimi Macé assiste às vezes quando os jur findings Macé assiste às vezes quando os jur Bruspils Legenda por Sônia Ruberti